Música 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 Será que esse... Não, não! Não! Mica, não! Sabe por quê? Porque... Ah, não! Tem que ser isso aqui, ó! Porque a gente sabe... Ele vai atrás de quem. A gente sabe em quem ele vai atrás, tá ligado? Então é isso, mano! É isso! É isso! Só vamos! Jump... Wall Jump... O que é isso aqui? Gasta? Deixa eu ver o negócio... Ah, mas ele carrega a água, tá bom! Começando agora, Garlic! Vamos nessa! Beleza! Dash and go up... Ah... Actually, dash any direction... Oh! Dash down, dash down... Screw dash, any direction... Ah, olha! Ah, olha! Chegamos! É tipo celeste! A gente tem que chegar no topo de um bagulho, né, mano? Então, você quer subir a torre sagrada, hein? Então você quer subir a torre sagrada, né? A deusa cibernética vai garantir o seu desejo somente se você chegar até o fim. Qual será que é o desejo dele, né? A deusa cibernética vai garantir o seu desejo somente se você chegar até o fim. Ai, caralho! Não consegui ler. Então você quer subir a torre sagrada, né? Ah, eu decidi, galera... Mas você pode perder sua vida também. Tá bom? Zo... Ah, eu lembro agora do... A referência... Check! Oh, filho da puta! Oh, filho da puta! Tá, entendi. Eu não posso pisar. Ok. Check! Check! Ah, eu recupero. Tá, beleza. Merda. Tá bom. O cara vai escalar uma torre gigante. Pode ser. Os caras é... Cadê aquele áudio? Vou colocar aquele áudio pra vender na... Na live lá. Tudo que o... O cara faz... É pra comer alguém. Cadê o check? Esse é bom. É... Esse dash que ele dá... É meio... Ah... Esse dash que ele dá é difícil de controlar, mano. É meio... Nossa senhora! Check! Essas tenham... 黏! Ps... Algumas mesmas. O cara é? Um. Od esses pedaços... Não sei onde... Isso! É menos que獄a são os pedaços! Esseк que Alرة... Permanente, não posso... linhos... Nossa, eu vou... Ai! Filha da puta! Você acha que não tem vida, hein, mano? Será que vai ter mesmo as cutscenes tomando um Super Saiyajin ali? Salve, Gatuno! Como é que tá, mano? De boas? Que amarela testando o trailer. Que boa de game é isso? Um alho em busca de... Ele é um alho que ele quer ir atrás da deusa cibernética pra ela... Realizar um desejo dele, mano. O que a gente viu no trailer, o desejo dele é... É fazer um amorzinho gostoso com a deusa. Chegamos! Chegamos! Cadê a deusa? Ah, não. É aqui ainda. Você achou uma moeda de alho. Você achou uma moeda de alho. Essa criptomoeda agora é o único dinheiro de verdade que existe nesse mundo. E aí, caralho. Sou eu na vida, então. Caraca, mano. Tô de boas. Que bom, velho. E aí, caralho. Morreu! Nossa, morreu. Se foda, ganhei. Ele se matou, mano. Parecia eu agora, né? Coraçãozinho". Ai, filho da puta Não, eu só queria dinheiro, cara O alho tava queimando O alho tava queimando Dá pra matar os bichos pulando em cima deles também Ah, mas aí... Como é que pega aquilo? Nossa, eu sou o God Garlic, velho Ah, vai tomar no fundo Pior que os sprites tá muito bem feitinho, cara Por mais que é... Uma coloração mais... Nosso herói encontra suas primeiras adversidades Mentira ?! Oh, Akiyori Tempo ver com o nome do nosso boneco aqui, mano . . . Atenção Estilozão, mano. Estilozão, velho. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Foda da puta. MC pose do rodo. Que isso, mano. Eu acho que é um continuo infinito aqui, né, mano? Senão... Ah, não! Nossa, esmagou ele. Boa, muito forte, mano. Muito forte o joguinho, velho. Ah, não! Ah, sei. Slam wall, backflip, dash again. Sei lá o que eu vi, mas... Ah, não! Mentira! Pronto. Foi. Nossa, lembrou o Mario Maker pra caralho agora, né? Aquela fase que o pessoal fala que é o inferno de passar no Mario. Foi difícil, cara. Ah, o bagulho já de baixo também mexe. Ah, o bagulho já de baixo também mexe. Se eu morresse ali, eu ia ficar muito puto. Se eu morresse ali, eu ia ficar muito puto. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Se você chegar no topo dessa torre sagrada, eu, a deusa cibernética, vou garantir o seu desejo. Eu nunca vi essa barra de amor na minha vida toda, filho. Eu fico perguntando o que é isso. The garlic coin bar, on the other hand, I know it well. Ah, as moedas de alho eu conheço muito bem. Eu gastei todas as minhas, então eu tô esperando por mais. Segundo Odário, você tá te esperando agora. Vamos lá. Vai ter que fazer amizade com... Os esgotos. Oh, eu tenho que andar. Eu achei que isso era ceninha, porra Estilo Estilo Chutar lata é estilo, velho Ah, droga Ah, não, isso não é estilo Que bosta, achei que era Achei que ele ia, sei lá, pisar no cigarro Ah, não É, caralho Não Love mais 15 Caralho, que loucura, mano Eu ia falar isso Jojo é muito pica Salve, Luffyzinho, como é que tá, mano? Tudo de boas? Undertale de cebola Tá mais pra celeste Uh, quase Ah, filha da puta Não, não, não Ah, mano Oh, cara Checkpoint Checkpoint Droga Droga Dinheiro Checkpoint Foda-se Não, eu quero a moeda Ah, não Ah, não Tá funcionando a steam Bateu uma bad Por que, velho? Oh, ué Se furou É nóis Vambora Passei Meu save de 7 horas Subnautico foi deletado Puta que bosta, hein, mano Pô, mas ainda, tipo assim, 7 horas Ainda tá de novo, pô Olha, você pega, por exemplo, o Mika Que tem 96 horas de jogo Sete horas ainda tá na média Foi Não vai dar tempo nem fudendo Se ele descer até o final Eu subo nele Ah, não Desce Pô, daí ele gritou mais que o Goku Foi por isso, então, mano Vai descer até onde? Ah, não Ah, não, velho Olha isso Oh, peguei todas as moedas até agora Se der pra comprar alguma coisa Mas vai comprar fácil Ah, não Fácil! 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 Aí, água! Ai, caralho! Merda! Bossa! É! Nem fodendo! Beleza! O que depois você entra em飛 Alsomus esta потura? Fácil! 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 Estra mais pouca! Fácil, né? Ah, não consigo girar quando ele tá tomando dano, mano Foda-se Eu tô, eu fico com medo do vaga e não... Ah, eu fico com tudo assim, não foda-se Nem se... Nossa, mano Nossa, mano Agora que eu sei que isso aqui é limitado, filho Se eu ver bicho, eu vou atacar Pior que o jogo é bom, tá ligado? Não é só zoeira É uma galinha, mano Ah, não, não É um peixe, acho que é uma galinha, que loucura Porra, que que é isso, mano? Pisei em cima do peixe galinha Pisei em cima do peixe galinha Meu Deus Pisei em cima do peixe galinha Pisei em cima do peixe galinha O que é isso? Ah, Fih Vou de novo Ah, Fih Eu gosto desse esquema Ah, Fih 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 Ah Ah, Fih Ah 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 Será que os fãs desse jogo Eram fãs de Jojo? Será? Eram fãs! Eram fãs! Vem cá de Jojo. Eram fãs! É que tem nem um jogo! É uma fã! Eram fãs! Eram fãs! Eram fãs! Eram fãs! A... Eram fãs! Eram fãs! Põe aquela moeda ali Põe aquela moeda ali Põe aquela moeda ali Põe aquela moeda ali Põe aquela moeda ali